1, 2, 3, 4 e 5 Ah, meu irmão, chegou pro Fortal, só tem duas opções. Vamos! Cheio de harmonia, meu irmão! Caramba, meu irmão! Que acontecimento! Eu tô vivo desde quinta-feira aqui nessa maratona e tô encerrando o Fortal com o senhor, com você. Olha aí que privilégio. E o cara que tem uma experiência do Fortal em relação a tudo. Porque já teve bloco, já puxou trio, tá no camarote, então você entende de tudo dessa festa. Caramba, aí fica fácil, né? É jogo fácil, gente. É gol sem goleiro. Aqui no Fortaleza, no Fortal, é sempre essa energia. Imagine hoje, domingo, o povo desde quinta. Olha a energia desse povo, meu irmão. Não é mais domingo. Ah, hoje é segunda. Melhor segunda-feira do mundo. Ai, esqueci disso, esqueci disso. Mas você falou no palco, é impressionante, não adianta, né? A segunda-feira tá na sua vida, meu irmão. Tá na minha vida, meu irmão. Até quando a gente não pensa, ela chega. Eu tô em casa total, né, pai? A energia é a melhor do mundo. Já tá nos preparativos pro verão? Total. Daquele jeitão. Já tem música nova, pensando em música nova aí? Tem músicas novas, tem um projeto que eu tenho certeza que você vai ficar louco. Você, a nossa Bahia, os torcedores das antigas, fiéis do Brasil. Tem um projeto chegando aí, gente. Aguarde, confia. Não dá nem pra dizer, assim, um fiozinho desse projeto. Não dá, dá pra dizer que é aonde tudo começou. É, meu pai do céu. Eu já tá nervoso. Eu nem gosto de um negócio desse. Não dá nem pra dizer, assim, um fiozinho desse projeto. Você tem uma amizade de casa. Eu falo que é amizade doméstica, de dentro de casa, com o nosso querido Pericão. Sim. Vocês nunca pensaram em fazer realmente um projeto de estrada, vocês aí? Já, já conversamos, já criamos marca, já... Quer dizer, tá tudo adiantado. Tá tudo adiantado e na hora certa vai sair. E a gente sabe, eu e ele, né? O negócio é tão despretensioso, pela amizade ser tão genuína, né? Tão despretensioso, que a gente conversou tanto, falamos tanto de fazer isso junto. E eu acho que vai acontecer de uma forma muito natural, assim, porque a gente tá muito de boa. Mas já falamos, já criamos marca, já conversamos sobre duas possibilidades. E na hora certa vai dar tudo certo. E aí? Aplausos 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 1 2 2 2 2 2 3 Beijo, Carlinha. Beijo, meus filhos. Obrigado a você. Vai curtir um pouquinho você? Não, eu já estou encerrando. No Pida é diferente, meu povo. No Pida é mais gostoso, sempre. Não, eu já estou encerrando.